De hoje, olha que delícia, olha pra isso, eita, coisa boa, o outro pezinho, olha pra isso a limpeza hoje que a gente vai fazer, 10 lâminas, olha isso aqui, ah, por que que tá assim? Porque eu apliquei o ácido nele, tá? Apliquei o ácido dia 24, né? Dia 24, fiz a aplicação do ácido, e hoje a gente vai retirar, aqui é como está o pezinho dele embaixo, bora lá. Apliquei o ácido dia 24, né? Apliquei o ácido dia 24, né? Apliquei o ácido dia 24, né? Vamos lá. 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 Olha o tamanho do couro. E naquele dia a gente tirou bastante. Tu lembra? Mereza? Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. Vamos lá. Agora. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 parada. Eu sou afim, eu preferia que tivesse alugado barato, mas tivesse. Se tivesse... Né? Melhor pingar do que faltar. Se tivesse fechado. Mas eu não sei se são pessoalmente pobres. Não, tá aí fechado na hora de fechado. A água, a coisa, tudo isso tem, né? Não é como é. Se tiver alugado, eu não vou pagar. Eu iria pedir pra ele arrumar aquela sala ali pra mim. Fazer obra, porque ela está destruída também. O resultado do pezinho faltou alguma gravação pra vocês, né? Porém, aqui é complicado de gravar mesmo. Tá? Aqui são as unhas. E aqui é o plantar. Olha como ficou. Deixa eu ir aoiggles. 2 5 8 9 8 9 12 13